Coitadinha, tá perto da hora Aí há dias eu percebo já Aí coitadinha, tá perto da hora Mas quem será? Mas quem será? Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? Você? Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Puxa perto da hora Zizi, ué Atenção Vai de trícã Se sepa clama Chega de trícã Amor, Zizi, ué He, 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 he Mas quem será? O outro vindo Que desceria pela porta Entrou Mas quem será? O outro vindo Que desceria pela porta Entrou Maldita hora que a patrôla Escolheu Mas quem será? O outro vindo Vai de criança Sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será o arco tímido que desceria pela porta entrou? Mas quem será o arco tímido que desceria pela porta entrou? Mas quem será o arco tímido que desceria pela porta entrou? Mas quem será o arco tímido que desceria pela porta entrou? Mas quem será o arco tímido que desceria pela porta entrou? Isso aí! O arco tímido que desceria pela porta entrou? Qual é o pai da criança? Para vocês, vamos continuar com mais um tema? Qual é o pai da criança? Que desceria pela porta entrou? 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 Sou eu, sou eu, o pai da criança Da naiva da sobeira nunca mais sabia Sou eu, sou eu, o pai da criança Mas pensaria o que eu repetir Sou eu, sou eu, o pai da criança Da naiva da sobeira nunca mais sabia E este é sempre a dar! Ale, ale, ale! A naiva da sobeira nunca mais sabia Não me lembro que sou eu, o pai da criança Não me lembro que sou eu, o pai da criança Já me lembro que sou eu, o pai da criança E os boatos acabam assim O frio é meu e a constância E os boatos acabam assim O frio é meu e a constância Sou eu, sou eu, o pai da criança Mas pensaria o que eu repetir Sou eu, sou eu, o pai da criança Da naiva da sobeira nunca mais sabia Sou eu, sou eu, o pai da criança Se pensaria o que eu repetir Sou eu, sou eu, o pai da criança Dia. Da naiva da sobeira nunca mais sabia E este employees o seu, o pai da criança Dr.